O mundo está semelhante. O mais privilégio do Slanesh. A hora de lutar a alma vem! Léo 22 libera outra parada ali, vou esperar, sem pressa. Ah, tem essa aqui, os cacos dilacerantes. Acho que eu já olhei essa magia umas 50 vezes, mas... Enfim. Ah não, essa eu não olhei não. Bacana, bacana, gostei. Gostei bastante. Um espelho é formado no céu e acaba sendo quebrado em milhares de fragmentos mortais. Beleza. E Felipe, boa noite. Tá, vamos colocar aqui... O foco da graça. O guerreiro desliza com uma leveza elegante, tal como se estivesse em câmera lenta. Assim ele evita todos os golpes, pois move-se sobre a benção do príncipe do escuro. Vamos com isso aí. Professor Confetti, eu já li. Pergaminho da explosão. Esse pergaminho contém o feitiço vinculado, que quando lida descarrega uma rajada de luz arcana. Fazendo razoável de magia e fogo. Já sei até pra quem colocar isso aí, velho. Inclusive, cadê ele? Você é o senhor do exército. Você é o herói, né? Você é o herói, né? Você é a pilantra. Item arcano. Vamos colocar aqui. Cadê, cadê, cadê? Pergaminho da explosão. E o passarão está sem nada, né? A Nari está bem. Está bem, está bem. Bota mexer alguém aqui da galera. Nossa. Nosso gramoinho é o preferido da campanha. Mais até do que o Yuri. Tem uns vampirinhos aqui moscando. Um exército horrível. E essa cidade aqui também está com zero o negócio. Naturalmente, eu prefiro pegar o exército, porque a cidade não vai valer nada pra mim. Então, olá vampiros. Não, isso aí é só pro senhor dessa facção, forte. Se vier depois, só por mod, velho. Coragem. Coragem. Coragem pode ser muro que separa os grandes heróis das lendas. Bom, os jogos fisicamente estão desbobados durante as batalhas. A vida terá mais sete. Bando de vestido é mais sete por cento. Essa cidade aqui não foi pirada, então tem interesse. O que é isso? Experiente em campanhas. Aponte em qualquer lugar do mapa e se divida provavelmente o que você irá com a palma de sua mão. Escolha o vídeo, na real. É mod só quando lançar o jogo. A menos que algum modder aí tenha canal no YouTube aí. Ele já deve estar tentando fazer alguma coisa. Ok, novo nível. Muita coisa, muita coisa aqui, velho. Show de bola. Falta mexer alguém? Acho que não, né? Aqui o exército da peste tá recrutando ainda. Poderia pegar mais mamutes, mas dois já tá mais o suficiente, velho. Esse Khorr, asa de fogo... Aqui se dá pra recrutar no máximo altar sangrento de Khorne, né? Não dá pra pegar os juggernauts. Os juggernauts eles são level 4, eu acho. É. Os selenários esmagadores. Dá pra pegar o canhão dos crânios, no entanto. Isso é melhorar uma cidade aqui. Mas vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui com o Khorr. Vou vir até o Hell de Janeiro. E aqui no Hell de Janeiro... Vou colocar um negócio pra aumentar a renda, que não tinha ainda. Que de construção de recrutamento eu já tenho todas. Só volto pra colocar level 5. Precisa de 16 mil pra isso. Que aí liberaria minotauros de arma grande. Próximo turno então. Vamos tentar guardar o dinheiro. Que aí eu recruto os minotauros, alguns sanguinolentos e jogo no exército lá depois do Moss. E substituo a galera. Não, a guarnição ali tem, pô. A guarnição que tá sinistra aqui, de 18. Tá level 1 só. Não, na verdade tá level 4 já a guarnição aqui. Tá, então vou guardar o dinheiro. Como eu falei, não vou gastar nada. E é isso. Ah, aquela lá só dá 4 unidades, não é tão bom não. Eu não sei se vai ser assim pra toda facção, né? Se aquela construção de guarnição vai ser igual pra todo mundo. Eu duvido muito. Eu acho que as facções humanas vai tá normal. Você luta no lado da verdade. Não, não coloquei não, velho. Esqueci. Ainda tô na primeira versão. Essa galera tá montando um exército rápido, hein? Vou teleportar pro outro lado ali depois, que eu já fico perto de Volkswagen. Acho que dá muita volta. Então, a galera lá do Discord testou com o save antigo e aparentemente loadou normal. Então, acho que não vai dar nenhum B.O. não. Deu um zoom aqui do nada. Ah, tá. Opa! O abate lascivo causado por essa auto demoníaca impressionou. Mano, então acho que varia já por causa das batalhas ganhas. Esse aqui tá level 16, velho. Sei lá, estranho. Não sei qual que é a condição ainda. Impressionou o príncipe do escuro. Como recompensa, ele envia sua demoneza mais glorificada para garantir que os deleitos da destruição persistam. Até atingirem níveis doentios. As vossas ordens glorificadas. Vamos lá. A divina comédia. Sei lá, com o tamanho de um pro outro que é absurdo, né? Agora o glorificado comanda esse exército. O arauto foi consumido, mas deixou um resquício de poder para o novo líder usar como bem entender. Ah, se você quiser pegar um gramunhão level alto, você pode deixar o outro pegar mais level, né? Mas, sinceramente, eu acho uma bosta. Tem que esperar, velho. É muito mais legal poder jogar com o gramunhão no exército já sinistro. Com esse daqui. Deixa eu ver um nome para ele aqui. Cara, pior que esse nome combina, velho. A pessoa que mandou esse nome, digitou errado, mas... Mandaram exatamente esse nome aqui, ó. Então, eu vou deixar o nome que tá aqui, cagã. Quero ser famoso também, pô. Esse é o nome que colocaram aqui, velho. Resgataram... Senhor de Exército com Quero Ser Famoso Também, pô. Eu falei que ia colocar exatamente esse nome, então tá aí. Quero Ser Famoso Também, pô. Ele deve estar aqui em inveja do Moss. Para um campeão de Islanet faz total sentido ficar aqui em inveja, velho. Verso de Terra, breve, sem poaching. É, agora ele deve ter tira... Que é a invadilidade em nós em masquecer os antes de regarded. Teste werde molido do nosso... Mas estrazna aqui. E você está ali... Veja. E proporção por a seus alugções. Ao fim, a sua alugota está abandonada. A tragédia do rajot staying atado por lá. Que é o que eu gosto... Como crê-lo a11da comuzu. Agora falta só ter um carinha de Tzint, não esqueci o nome da unidade, mas enfim, aquele carinha lá. Fala aí, mano, porque um cara que ganha tanto, ter uma banheira apertada é foda, né? Chega a ser vergonhoso. Vamos liberar aqui os cavaleiros do caos de Tzint nessa cidade aqui debaixo, que com certeza eu vou usar bastante eles. Incinerador também. Nossa, tem um incinerador glorificado ainda, parceiro. Eu achei esse aqui forte pra caralho. Tipo, muito forte. Um dano de projeto de 338. Aí tem um glorificado com força de projeto de 1400. Só que esse aqui é sozinho. É só ele, mas ainda assim, puta merda, cara. É muito dano, velho. Bom, a primeira coisa que eu falei que ia melhorar aqui no Rio de Janeiro, né? Pra liberar o Grá-Munhão e os Minotauros. Então, toma. Pô, mas 10 balas com 1400 de dano ainda assim, né? É um pouco ignorante. Tá na hora de levar esse passarário pra um teste de gaia, Juninho. E nós vamos para o Forte do Bronze fazer isso. Aqui em Urzin eu vou melhorar a cidade. Se bem que... Vamos melhorar a guarnição. Melhor a guarnição, coloca a renda. Aqui também é melhor a guarnição. Aqui a guarnição tá segurando o Império, velho. O problema é só... Quantidade. Tem tempo para engordar... Essa aqui tá bem fraquinha a guarnição, velho. É questão de repor a galera e ir pra cima. Agora que a gente tem o Grá-Munhão. Então, faremos isso. O bicho tem o Ultimate de uma Creed Overwatch. Cada bala é meio mapa morto. Com aquele DMJ Project, com certeza, velho. Participar da guerra contra o Martela Árvores. Rapaz, deixa os caras Martela Árvores em paz, velho. Eu sou uma árvore. O que tem a ver com isso, velho? Oxi. Esse Scarbrand totalmente perdido, cara. Hora de acertar as contas. Os caras chamam o Martela Árvore e não tá brigando com os erros da floresta, velho. Enfim, a hipotenusa. Ah, eu tô totalmente bugado com a câmera do Tracer. Ih, rapaz, olha quem veio me falar aqui, ó. Se não é ele, fala dele. E ele tá com o negócio aqui, hein. Se não é ele, meus amiguinhos. Eu poderia resolver o automático, mas eu vou dar a honra de você lutar pra mim, né. E, obviamente... Merda, não tem dinheiro. Vamos lá dar um oi neles, né. É, eu tenho quase certeza que eu perco, mas eu não me corto, não. Tá tudo certo. Onde que é o ponto principal aqui? Aqui. Esse ponto principal tem uma torre. Esse ponto aqui tem três torres. Só que aqui é meio merda de defender. Esse daqui é interessante. Duas torres, cinco barricadas. Mas se eu abrir muitas opções aqui, aí os matadores vão me arrebentar, velho. Eu vou deixar aqui uma parada pra dar... Tirar a velocidade do ataque corpo a corpo seria bom, mas aumentar minha liderança e aumentar meu ataque corpo a corpo... Seria melhor ainda. Porque eu já tenho ameaça fraca pro matador. Booth, então... Booth, então... Fica melhor ainda. Agora, por que que meu buff é construir um totem de um urso, um monumento... Não sei, mas... É isso aí, velho. É isso aí, velho. Aqui, posso fazer a mesma coisa, né? Só que aqui tá o húngre, né? Aí vai ficar muito mais sinistro. Mas vambora, vou fazer a mesma coisa, colocar aqui os caras. Vou deixar meu general aqui. Esse ponto tem torre? Tem duas torres. Dá pra gente segurar esse aqui também, velho. Esse high ground aqui é muito bom pra gente segurar, porque tem vantagem de terreno. E aí você... A outra parada da barricada... Aquela ali não é daqui. Então fica aqui. Ainda me sobra quatro guerreiros de corn aqui. Três glorificados. Vou deixar o glorificado aqui pra dar um apoio nessas linhas de frente. A cachorrada. Ainda não sei como é que eu vou fazer pra vocês serem úteis aqui. Talvez eu vou deixar vocês aqui. E esperar eles baterem na nossa linha de frente. Mas fica por perto aqui e eu vejo onde vocês vão ser úteis. Enquanto... Ainda não sei. E é isso. Vamos lá, matadores. De cara a cara. Agora, matadores. Glódior... Glódior... Asks... Northern barbarians. Northern barbarians. Eu poderia juntar pra torre de 900 Vai demorar um pouquinho, mas Com certeza vale a pena Matadores gigantes Ora, ora, não tem nem um gigante aqui Ah, como que era jogar de anões nessa campanha Já pode ir lá ajudar, que negócio vai ficar feio Vai ficar feio, não é pouco Olha a vida do meu general Já derretendo Isso que eu tô com buff aqui na região Mas o Hungry é Hungry, né Só perseguir um pouco mais os balesteiros aqui pra eles não voltarem Tá, agora dá pra gente fazer a torre de 900 Então faça, nossa, 90 segundos Aí me quebra realmente Para as jokes Eles são animais! Na caixa deve ter um Al-Qaeda aqui arregaçando a gente Tá, vamos ajudar daquele lado ali agora Vamos atacar vocês cachorrinhos Acho que vou ter que mandar mais gente para defender aqui Acho que a gente precisa Vamos botar mais um negócio aqui Para buffar a galera que está lutando As foras conseguiram fazer os balesteiros correm Então é só perseguir agora Os maquiladores aqui Só falta 5 mas eles ainda não desistiram da luta Então o Grimm vai ficar um tempo ocupado aí Só esquece que ele desiste Para destruir os deuses Para o caos Muito bem FURIAS Mais um balesteiro para você pegar aqui Parece que onde não tinha um totem a galera lutou mais fácil hein galera Eu não sei se ele pegou o golpe audaz ou extremamente audaz Extremamente audaz é menos de 20% Extremamente audaz é Só vai ativar se ele pegar 20% de vida Mas ainda assim ele tem o Machado de Dargo O que ele leva, a gente vai aliviar O que ele leva A gente vai aliviar O que ele leva Se ele leva A gente vai aliviar O que ele leva Tá, matadores aqui foi todos Eizum, boa noite Ah, estamos aí, né? Não vou dormir cedo, então vai vizinho Pelo amor Sim, sim 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 Vem pra cá vocês Surpreendentemente ainda deu muito bom, amigos Vou tentar ir lá do outro lado perseguir os arqueiros deles que vão sair na balada, né? Eles vão fugir Até que a guarnição aguentou bem pra caralho, velho É um exército de matadores Sinistro Não, 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 não Não, não Não, não Tchau, tchau. Os matadores normais, se eu não me engano, eles também tem um bônus de antifantaria, o que é mais anti-grande é o de gigantes. Mas mesmo que eles sejam só anti-grande, o matador tem aquele golpe mortal que mesmo que ele morra ele te dá um último golpe que dá um dano devastador, essa parada é foda. Muito bom, muito bom, fino do fino essa defesa. Certo, dedica pra Khorne essa matança maravilhosa que aconteceu aqui agora. Slanesh, o que é que você está falando de Slanesh, meu filho? Puxa, não entendi. Fiquei pra dedicar pra Khorne e o bagulho do Slanesh. Slanesh, vai ver. Aparentemente a Katarina é um negócio da terra-mãe lá de novo. Tá dando atrição aos inimigos. Khorne tá ocupado? É, deve ser. Feijoada não desceu bem, velho. Espada do signo dourado. Esse espada dourado concede ao usuário um presente mito agilidade em batalha que nenhum mortal deveria ter. Ataque e defesa, por favor, mais três. Está... Yuri. Nossa, a cidade está com bastante gente, hein, velho. Meio amigo que tem gente, mas boa parte de tudo arqueiro, então... Zero preocupações, vamos lá. Estava até preocupado, mas aí eu vi que só tem arqueiro. Tá, você pode ficar aqui. Na verdade, fica... Aqui. Como eu vou fazer esta belezinha? Tem alguma árvore para esconder aqui? Tem essa aqui, ó. Opa, ali deu para esconder. Então, esconde essa galera aqui. Acho que os caçadores de Slaanesh não dá para esconder, velho. Pô, tem esse mato aqui que é bem melhor, velho. Mais vasto. Pronto. Aí a gente sobe por aqui, ó. Já sobe aqui, pega a ponta aqui, pega a ponta aqui. E aí a gente tem que arrastar toda a luta para esse lado de cá, velho. Então... Coloca vocês aqui. Vocês aqui. Grupo 2. Grupo 3. Vamos atacar aqui. Junto com a galera de Slaanesh. Horrores. Pode dar uma força aqui. No grupo 3. E aqui no grupo 2. Beleza. Esganiçadores. Fica por aqui. E eu vejo o que eu vou fazer com vocês. Tá, pode se jogar nos arqueiros ali já deles. Os coçares. Vocês. Tem um arqueiro para cada um aqui. Então, porrada neles. Aqui. Venha para cá. Venha para cá. Cavalaria com vocês mesmo. O resto se aproxima aqui. Pode ir para cá. Para cá. Horrores. Eles ficam aqui. Para negociar os horrores. Show de bola. Grupo dos esganiçadores. Pode ir junto com o Yuri. Só vai demorar um pouquinho para chegar. Mas ele chega. E como eu disse. Eles deixaram aqui atrás livre. Então... Naturalmente a gente chega capturando tudo. Tudo que estiver no caminho. Tudo que estiver no caminho. Esse mundo é meu. Brutalize-os. Pai é o reino. Pai é o reino. Pai é o reino. Seguidores! Encontre o campeão do caos. Eliminá-los. A palha do Xar's é extremamente chata pra variar. A palha do Xar's é extremamente chata pra variar. O que você deixa e deixa isso parar, desculpa ai. Deve ter algum lugar bom pra eu jogar aqui a cova das ruas. Os inimigos derrotados Vem pra cá porque tá vindo uma galera que tem que proteger os pontos aqui Sai daí vocês ganhissadores Eu vou conquistar Eu vou jogar aqui uma cova das sombras antes de eu ir pro outro lado ali Pra ganhar as magias Então receba Agora vamos pra cá Batendo os gatinho Tem muito leopardo aqui Horrorizosa, ecoa Sin automaticamente Isso Vai Vem pra cá Vem pra cá É etcetera So sequence Traga-nos as mãos! Homem do Dorme! Os Ordem! Traga-nos! Os Juntos Eternos! Muito arqueiro, muito arqueiro! Homem do Dorme! Já matamos os caras? Os Juntos de Slaanesh! Pode pegar esse ponto aqui também. Não tem ninguém aqui. O que temos aí para jogar nos nossos inimigos? Os Juntos de Slaanesh! A Mãe vai para a guerra! Porra que podemos parar? Sim... Nós abrimos os Juntos de Slaanesh! A Mãe vai conseguir o Juntos de Slaanesh! A CIDADE NO BRASIL As unidades normais já desistiram A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estão jogando por 24 horas Caraca, seria maluquice se não fosse no BRASIL No BRASIL é mais um dia normal É NO BRASIL isso ai né, certeza No BRASIL nada mais me surpreende Ele tem um canino gigante para baixo, quer dizer, de baixo para cima. Daqui eu vou ocupar, sei lá, para eslame. Porque sim. Pera, a madeira ela reduz o recrutamento do que? Corne? Vamos usar ela também, que eu vou recrutar uma galera de corne daqui a pouco. E agora que liberou o decreto... Mano, agora acabou a cidade da Tizarina, não é possível. Essa era a última. Eu não aguento mais, velho. Leva 50, aparentemente 50 é o máximo. E esse último ponto vai aqui para os cavaleiros. Eu cresço nunca mais, não stoppável. Nós vamos para... Podia ser essa torre aqui. Mas Dreykenhoff é um prêmio muito maior. E aqui está dando atrição para o território vampirico. Torn, demanda movimento! Rest, preenche para a batalha. Beleza. Beleza. Esse refutamento aí bacaninha. Você. Vamos levar aqui uns Juggernauts de Gornet. Junin. Rei do Morro. Acho que era Rei do Morro, né? Que... Que era para colocar, mas... Coloquei do jeito que me mandaram o resgate. Estão. Vamos lá, passaralho. Vamos para o test drive agora. Beleza. Passaralho. Vamos dar uma olhada nesse passaralho primeiramente. Se ele é um belo espécimen de passaralho. Caraca, um passaralho com esse céu roxo aqui. Muito bom. Isso, olha. A corrupção... Mano, eu estou realmente achando que é isso. Minha teoria, velho. O céu da batalha, ele se adapta de acordo com a corrupção da região, velho. No caso, aparentemente, só para os deuses do caos, né? Porque nunca teve isso aí para Skaven, Vampiro, Caramba 4. Mas aqui está com muita corrupção tisentiana e aqui está o céu roxo. Isso é bem legal, velho. Ok. Vocês aqui, os desganciadores. Não é assim. Eu estou ligado que antes não tinha, mas... Eu vou atacar a Silvânia ali. A Silvânia está com muita corrupção de Vampire, cara. Vamos ver se vai ter ou não. Vamos lá, passa Raylios. Me deixar para a Silvânia ali. Os pedidos... Vamos lá... Eu vou atacar. Se eu não encontrar os pôr. Vamos lá! Vamos lá! Ele voltou mano Ah, é essa a magia? Daí um jeito de burlar O timing de voar, velho Mande seu senhor soltar uma magia Ele ignorou o timing e foi soltar uma magia A Muralha Passaralha, ele está regaçando Dá pra usar magia aqui? Manda o chicote pegar na muralha? What the fuck As animações são as mesmas do passaralho do Sartorail Uma surpresa até aí Mas o modelo é muito mais bonito Os aceleradores, infelizmente, não podem subir a escada O que é isso? 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 Você vai, você vai. Aprovado, o passaralho de Iveras bem forte. Olha que nem é o Kairos. Bem forte. Não tem a força do Gramanho, mas tem a vida e ainda tem o escudo. Bem difícil dele ser machucado. Vem lá! A gente não pode ter acesso a todos os deus dos caos. Na teoria X-Int, o que eu compreendo do deus do caos é que ele é o senhor que tem acesso a muitas magias, Então pra mim, ele tinha que ter acesso a todas as formas de magia das outras facções, Literalmente todas. Ele é o Senhor do conhecimento, o deus de conhecimento. Você quer saber todas as magias Por mais desbalanceado que isso seja Tá na lore E aqui ele só tem acesso a metal e itzinch Ao que parece Vou colocar pra invocar os horrores azuis, meu herói Que ai fica forte Os olhos de desingue Os olhos de desingue Ahn, aqui tá recrutando ainda né, que eu coloquei. Tá, tá, tá. Nossa, vai demorar um tempinho pra ficar pronta ainda. O senhor não se moveu. Não é pra moveu mesmo não. Fica de boa recrutando aí, quer dizer, recuperando seus exércitos. Você está submetido. Poderia substituir esse cara aqui por uma carruagem. Se nós pararmos, nós moramos. Eu acho que os heróis não podem se transformar em exaltados não. O herói é pra ficar pequenininho mesmo. Porque não tem herói Gramuillon. Só senhor de exército. Na facção. É, realmente que ela ali era a última cidade de Kislev. Show de bola. Grande dia, senhores. Grande dia. Ahn, grande dia não. Vou ter que lutar pra não perder um signário. Brincadeira. Não é um grande dia, gente. Não comemora ainda. A minha incrível guarnição tomada pela emoção. Vai lá na frente da batalha. Tomada, completamente tomada pela emoção. Bom, vamos lá na frente da batalha. Vá lá na frente da batalha. Você vai pegar o rapaz aqui. Vou passar a galera aqui. E é isso. É isso que eu preciso organizar pra essa batalha. É só isso Vai lá, guarnição Tomada pela emoção Mate seus inimigos Lembrar os inimigos Morados do Slaanesh Atacém Encontre os inimigos Seekers Sin E Apoi E 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 8 A Glória da Chaos está em torno, em vez de uma vez. As fúrias podem ser invocadas de um portal do céu, tipo de onde caem as magias, tá ligado? Abre o portal no céu, as fúrias descem voando e não se encontrava elas. Porque abre o portal no chão e elas aparecem no céu, é bizarro isso. O guerreiro do caos de corne com 79 de ataque corpo a corpo, deve dar dano, né? Mandei hoje esse negócio de ficar cercando a unidade, porque se você cerca a unidade não dá dano, isso aqui é desde Warhammer 1. A facção de Nurgle, pra mim, pra mim, o que ela deveria ter desde o inicio é regeneração pra todas as unidades. Qualquer demônio de Nurgle, ele tem regeneração, velho. É roubado, eu sei, mas é assim que eles são, velho. Eu acho que eles poderiam ter colocado arremesso de machado pras unidades de corne. Que vai estar na temática ainda de usar machado, você deixa eles como um combatente bom de corpo a corpo, né? Que eles são já realmente, só que você faz igual a sua infantaria de Nurgle, ó. A versão glorificada delas foi pra arremessar machado. Eu acho que eles já estaria bom de unidades da distância já pra eles. Estaria ótimo na verdade. A minha voz tá mais grave que o normal, eu acho bizarro quando fica assim. Porque eu sinto o timbre dela na minha garganta quando eu falo. É muito estranho, velho. Talvez amanhã eu acorde sem voz. Acabaram com o Slanesh? É, depende de como ele atacou com o Slanesh, cara. Mas eu também não sei como é que é o começo do Nakari lá pra falar, então... Vou tá falando bosta. Tem que fazer a campanha dele pra ver. É, precisa de muito micro porque a facção do Slanesh a força é flanquear, né, velho? Eles são muito rápidos. Escriba as flomejantes. Corte Gerdadestrida. Grande dia, amigos. Grande dia. Grandissíssimo dia, velho. Sumiu daqui agora? Sumiu. Opa! Ah, mas isso aqui demora pra caralho, velho. É, mais ou menos, velho. Mais ou menos. Que eu tinha que trocar umas unidades do Yuri aqui pra ficar bombom mesmo, né. E pelo global... Não dá pra puxar muita coisa rápida aqui. Que eu precisava pegar um Gramunhão pra me ajudar, né, pra... Porque no prólogo a gente usou um Gramunhão. Queria pegar uns dois Minotauros pra substituir dois Sabujos. No lugar da cavalaria aqui de Slanesh, que ele botava o Cavaleiro do Cautzint. Mas é foda, velho. Nossa, é muito trampo, cara, aí, com o Tatsuki. Será que eu consigo pegar os Incineradores por um turno? Não consigo, ó. Porque eles são bem melhores que esses horrores azuis aqui e rosa, velho. Então vou fazer o seguinte... Não sei que aquele cara tá um pouquinho forte, mas... Mesmo que ele esteja desfalcado um pouco... Ainda dá pra gente tratar com ele. Quanto que é cada Incinerador? Mil? Tá de boa. Eu preciso acessar os seus sanguinhos. Seja com os Ruinos, como dizem. O que mais que eu posso pegar aqui? O Minotaurio demora três turnos. Eu posso comparar três turnos aqui. Tem os Horrores Rosas glorificadas no X-Link também, mas ele demora três turnos pra pegar. Mas o Incinerador ele é muito bom. Vou ficar com ele mesmo. Guerreiros do caos de duas armas. Se eu comparar o status do Sanguinário com você... Você tem menos velocidade, mas você é mais forte que ele. Então... Sanguinários... Não é nada pessoal, mas... Temos opções melhores. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Executivo. Exaltado. Exaltado. Essa batalha aqui vai ser louca, mas... Vamos cercar aqui e ver qual é que é. Eu sei que os caras estão indo cercar uma cidade ali atrás, mas... Não tem importância. O importante que é... Acapalhar a vida do Manfredo e pegar... 30 mil de pilhagem. Não, acho que eu não lembrei os discos ainda não, velho. Os discos são level 4, eu acho. Aqui ó. Cavaleiros do Ocasite's Int. Eu devo ter nível pra fazer necessidade aqui de trás, mas... Como eu estou muito longe daqui... É, está level 4 aqui. Mas eu não fiz a construção também. Vou falar esse negócio pra reduzir o recrutamento das unidades de Gorn. Pra se montar com um exército. Passaralho! Ok, Norden. Norden, Norden, Norden. Na hora de levar o senhor campeão de Islanet pra um test drive aqui, velho. Acho que ele ganha tranquilamente, vai. Só a gente cercar a galera bonitinha aí. Não tem dinheiro pra seduzir a imunidade, infelizmente, então só... Vambora. Poderia cercar também para... Deixar vocês em choque, né? Em campo aberto tem vantagem. Vamos fazer isso. Em campo aberto a gente vai pegar tranquilamente aí... Eles flanqueados. Um órgão de violência. Traga-nos de alegria. É, eu só reclamei aqui da otimização da campanha, velho. Comparado a batalha, pra mim tá bem pesadinho, velho. Comparado ao olho do vórtice, quando vê o olho do vórtice ele é muito leve. Mas aqui eu tô achando bem pesado isso daqui, velho. Mas não tá ruim não, velho. Eu estou me divertindo pra caralho. Sabia que... Eu ia gostar bastante quando eu pegasse o jogo em mãos, porque... Né? Esse jogo aqui praticamente foi o motivo de eu criar o canal, então... Pra mim é um... É um grande... Um grande lançamento. Tanto como pessoal, como... É... Profissional, né? Ah! Ouro. Mas lembre-se quem é que você fala. Ogres, meu lord! Lá vem os caras de Osaka. Aqui eu não tenho guardição ainda não, pra defender eles. 10 pessoinhas só. Ah, mas eles não vão querer atacar. Achei que iam. Talvez no próximo turno. Ó, ataca em conjunto? Ah, não. Achei que eles iam atacar em conjunto ali, velho. Kalfrans... Ó, eu tô pertinho de Outdorf, gente. Ih, fodeu. O Kalfrans me viu, velho. Fodeu. O Kalfrans olhou pra mim e deu... Lock target, velho. Tá, Manfredo Von Karsten decidiu vim brigar em campo aberto com o Gramanhão, velho. Vamo lá, machucar ele, velho. Acho que a gente consegue. O Kalfrans vai estar junto com você de cara já, né? Mas eu não vou arredar não, bicho. Eu vou pra cima como um verdadeiro guerreiro de corna, velho. Se der ruim, a gente tenta outra estratégia. Mas por enquanto a estratégia é YOLO. Cachorrada aqui, cachorrada aqui. Que isso? Mosquito aqui? Deixa alguma janela aberta em casa? Ixi. Vamo lá, Manfredo. Tem pouca gente aí pra gente brigar, né? Acho que a infantaria dos vampiros não tem a mínima chance de lutar com qualquer infantaria de corna, velho. Aqui só os cachorros normal do Khaos que tá apanhando pras unidades deles. Ah, é tudo ameaça fraca, ó. Qualquer infantaria que eu clique. Só bora. Vou solar vocês aí de cima primeiro, velho. Que eu não dou a mínima. Vem lixo. Ah, que saudade que eu tava de matar uns zumbizinhos. Os cachorros normal de corna já tão arregando. Vamo batendo Manfredo ali, velho. Tá segurando a fantaria de mentira minha. Quem perder pra zumbizinho fedido... Não merece ser um guerreiro de corna, velho. Vem tudo bem lá. Vem fundamental. Nossa, o Manfredo... Meu Deus, o Manfredo mamou muito agora. O Manfredo mamou muito. Espada de corna. Eu adoro essa magia. O inferno foi de base. A gente pode morrer o exército inteiro aqui. O Gramanhão vai solar a todo mundo. Amihilado! Vecas, carrega! A escuridão se chamou! Em dia de ruínas! Essa batalha vai custar caro pra lutar contra eles do Império depois. Mas de boa. A gente perdoa as laterais, mas venceu no meio. Tô usando o que aqui tem quantos? 3.000, que é a guarnição e o exército do Manfredo. A Isabela tirou férias depois de não aguentar mais. A galera tentando farmar a Bela. Tem nem como né? A habilidade de cura. Vamos curar a galera aqui. Vai espalhar pra outras em volta. Um Vansfera. Um oponente digno. Nossa batalha será lendária. Talvez nem tanto assim. Você não é tão bom assim Vansfera, é um fracassado. Vansfera. 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 Ela pode se mexer hein, Nude pra mim. повcada. Vansfera. Velho do Corpo depths. Faz pra ovo único pelo ali A atmosfera derreteu Aqui temos Mais uma vez Kane A graciada com A matança de seu campeão Manda a espada de seu rei A espada de seu rei E a espada de seu rei Transcrição e Legendas Pedro Negri